E aí gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Carol e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como é o Natal aqui no Praia do Sol. E aí eu vou mostrar um pouco de tudo, de como é que funciona toda a questão do Natal aqui, de decoração, a entrega de presentes do Papai Noel, que também tem, e a ceia, que é a mais importante. Eu aposto que você vai adorar esse vídeo aqui e vai ficar com vontade de passar o Natal aqui também. Então já deixa o like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no nosso canal, que a gente está trazendo bastante vídeo legal. E vamos embora para o vídeo! E aí eu vou começar mostrando um pouco a decoração de como está o hotel, né? E essa daqui é a entrada, né? Que todo mundo tem que passar. Olha só! Vamos entrando aqui na recepção. Vamos lá! Vamos lá! E aqui é que eu vou montar o restaurante de barco. Abaixo, mas eu vou mostrar logo o lugar onde vai ser a ceia. Aqui é só para quem não for participar da ceia e quiser pedir algo, né, no cardápio, tem o restaurante. E aí? Agora eu vou mostrar um pouco do salão de eventos, que fica logo aqui em cima. que é onde vai ser a ceia, que é onde vai ser a ceia. A gente ainda está arrumando algumas coisinhas, mas eu vou aproveitar que não tem ósperes para estar mostrando um pouquinho dos detalhes. Bom, essa vai ser a parte do barman, onde o barman vai ficar, porque a parte de bebidas alcoólicas não está incluso na ceia, então quem quiser pode vir pegar aqui, né, comprar por aqui. E nesse salão aqui, que é mais de um salão, a gente conjugou eles, né, juntou, onde vai ser a ceia. O pessoal pode sentar aqui dentro ou também pode ficar sentado lá na parte de fora, que eu vou mostrar também para vocês. Mas toda a parte da ceia vai ser somente aqui no salão de eventos. Vou mostrar um pouquinho das mesas que já estão postas aqui com detalhes, com ordem do chefe que pediu para mostrar com detalhes. E esse daqui é o brilhante que o pessoal daqui do Praia do Sol adora fazer com as frutas. Aquilo ali é melancia, tá? E eles botam a lâmpada dentro da melancia, que fica bem legal. Mais um pouquinho de pão, tem as duas mesas, né, com pão. E aí tem o recheio, você bota a escolher. Aqui é a parte das tortas. Sal picão em formato de bolo, que legal. E aqui tem mais. Parte das carnes que a gente gosta, né? E aqui tem bastante. Olha só, ele botou inteira e botou os pedaços para ficar mais fácil de pegar. E aqui também a gente tem um peixe assado com farofa. E aí o chefe também fica aqui à disposição para estar tirando o pedaço. Aqui também tem carne, né? Para quem não quiser as outras opções. Hoje com a parte dos doces, fica bem separado. Aqui tem tudo de doce. Para quem quiser a sobremesa, né, depois de jantar. A parte dos doces, fica bem separada. Pouco na casa. No grau da moça, não eu gosto disso. Sejam sempre obedientes a suas mães, seus pais e viva o Natal! Feliz Natal para todos vocês! Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. O suficiente para ter ficado com gostinho de passar o Natal aqui com a gente. E como eu já disse antes, se inscreve no canal. Semana que vem também tem o vídeo do Réveillon, que eu vou fazer e vou trazer um pouquinho aqui para vocês de como é o Réveillon aqui no hotel. E também não se esqueça de seguir nossas redes sociais. É por lá que você pode acompanhar tudo o que rola aqui no hotel. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo ou a qualquer coisa em relação ao hotel, pode deixar aqui nos comentários que vamos estar respondendo. Ou você pode entrar em contato conosco pelo link aqui embaixo na descrição. E é isso aí, gente. Feliz Natal e Feliz Ano Novo!